É a festa de futebol, é a festa da Taça de Portugal, o Sertanense perdeu 3-0, mas continuam aqui os jogadores, os seus adeptos a festejarem. Este jogo grandioso, jogou contra o maior de Portugal, mas hoje também na admiração, perdeu, é natural, porque este jogo, de facto, não é importante para o Sertanense, fica gravado na memória que jogou contra o Benfica, desde o dia 17 de outubro dos militares.